Olá pessoal, Tio Chico na área mais uma vez, trazendo para vocês aqui mais um produto. O produto de hoje é uma pochete para celular, é uma pochete esportiva, então essa pochete ela vai ter um visor transparente para você conseguir acessar as funções do celular e você pode utilizar ela para andar de bicicleta, para correr, para fazer uma caminhada ou então para usar no seu dia a dia também, pode usar tanto para celular como para transportar sua carteira, pode transportar dinheiro também, a sua chave, ela tem um compartimento que vai isolar o celular dos outros pertences, no caso você carregar uma chave junto para não arranhar o seu celular, ele é um produto que é resistente a água, então no caso você pegar uma chuva meio leve, ela não vai molhar o que tiver dentro, só se for uma chuva muito pesada, então ela tem um sistema de engate rápido, tem regulagem dos dois lados, aqui na parte de trás tem um compartimento com o zíper e tem uma faixa também, uma faixa refletiva, então no caso se você for colocar, você pode utilizar ela assim ou ela ao contrário, não tem problema, depois você usa como você achar melhor. Aqui no compartimento, aqui na parte da frente ela tem um plástico transparente que você pode acessar o touchscreen do seu celular e aqui tem uma saída para o fone de ouvido, no caso se você quiser praticar uma atividade física escutando um fone de ouvido. Ela tem um material que ela estica um pouco, pelo lado de dentro é emborrachado para evitar a entrada de água, se for uma chuva muito forte pode ser que ela não aguente. então aqui ela tem o compartimento do celular isolado dos outros pertences, então pode colocar a carteira aqui nessa parte, chave de moedas que não vai arranhar o seu celular, no caso aqui você coloca o seu celular, certo? E aqui você vai conseguir acessar, deixa eu apagar uma luz aqui, todas as funções, o touchscreen funciona normalmente, certo? Se você quiser escutar, ele possui aqui duas saídas para o fone de ouvido, então você coloca o seu celular com o fone de ouvido virado para o lado desse furo, vou mostrar para vocês como é que põe um fone de ouvido, tem um fone de ouvido aqui, então você vai passar ele por esse furo, vai sair aqui, e aqui você escolhe qual dos dois furos fica mais próximo da saída do fone de ouvido, você conectou, pode fechar o zíper, certo? E o fone de ouvido fica aqui, e assim você consegue correr ou praticar o seu pedal, ou então fazer suas caminhadas escutando sua música, vou mostrar aqui como você pode utilizar ele, tá? Vou fechar ele aqui, vou pedir ajuda aqui para o mascote da Tio Chico Chá, vou colocar sair daqui, certo? Diminuir um pouco a regulagem aqui, então ele vai ficar dessa forma, e aí você pode deixar ele por cima da roupa, ou se você quiser, você pode colocar a sua camisa por cima da pochete, não tem problema, tá? No caso, se você pode utilizar ele para, por exemplo, transportar dinheiro, o que você pode fazer é colocar ele por dentro da sua calça, tá? por dentro da calça assim, no caso, se você for usar ele no dia a dia, como ele é, fica bem rente ao corpo, você pode colocar ele por dentro da calça, e depois colocar a sua camiseta por cima, e assim você pode transportar valores, né? sem que alguém possa conseguir identificar que você está carregando alguma coisa debaixo da roupa, tá? Porque ele é uma pochete bem fina, então vai ficar bem justo ao seu corpo, e como ela é um material que estica, então você pode colocar mais coisas além do seu celular, que vai caber bastante coisa, tá? É compatível com praticamente todos os modelos do celular, mas no corpo do anúncio colocamos todas as medidas internas e externas, tá? Temos disponíveis cinco cores, então vai ter preta, aqui no caso, essa daqui, vai ter azul, rosa, amarelo, verde, vai ter várias cores, tá? Pode escolher aí na hora de fazer a compra, produto com garantia de três meses, tá? Esse produto, caso tenha algum problema nesse período, a gente vai efetuar a troca por uma nova peça, caso tenha alguma dúvida, pode acessar o campo de perguntas, pode acessar também o chat da nossa loja em horário comercial, pode acessar a nossa página no Facebook aqui embaixo, facebook.com.br, pode acessar também o Instagram, e quem não é inscrito pode se inscrever no nosso canal e ficar por dentro de todos os lançamentos, em breve teremos mais novidades, um grande abraço a todos e até mais! E aí